Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor A paz do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Com muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz do própolis do mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser beleza exterior Mas o que há poder para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor A paz do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Na estrela mais bonita O brilho desse olhar Diamante verdadeiro Sua palavra foi buscar E o resto deve ser beleza exterior Mas o que há por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando E ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Ele tava namorando Ele tava namorando Ele tava namorando Ele tava namorando Obrigado.